É lateral para o Peixe, tem cobrado por aqui, no campo de ataque com o Wesley, buscando o Vinícius. O Vinícius dominou, sem falta, sem falta, bola volta, recuperada pelo time do Asa de Arapiraca, tentando passar, perdeu. Perdeu para o Henrique, deu certo a jogada, por ali com o Boloto, o Boloto jogou na grande área, buscando o Ciel. Chega a primeira zaga do time do Asa, Ciel dominou, dominou de calcanhar, tocou do Gabriel Martins, opa, bola voltou. Olha o gol do Ferro Verde, nasceu, atenção, olha o Boloto. Gol, gol, gol. Obrigado, meu Deus. Gol. Gol do Ferroviário, na marca, na marca de 5 minutos, segundo tempo de jogo, numa bola mastigada. O gol foi dele. Oh, bom, Bolota, meu Deus do céu. O Bolota pegou lá pela esquerda, a bola saiu, mastigada, beijou. Ah, vede, a bochecha, né? Anula o gol, ô, careca. É gol do Ferroviário, na marca de 5 minutos. O detalhe, que só você viu, Francisco Tônio Pereira, morre. Ah, meu caro, Kiel, você viu que a gente falava há pouco aqui do Bolota, né? E o Bolota fez o levantamento na área. A zaga tirou, mas encontrou ali o Gabriel Martins. Ele até sentia ali um toque na mão do jogador do Asa, mas a bola seguiu. Ele fez um toque voltando. Aí quem apareceu? O Bolota de perna esquerda meio que atravessado. A bola foi morrendo no fundo do barbante, balançando e mudando o placar no TV. Ferroviário, tem um, Bolota. Asa. Sarinho, zarinho. Gol do Bolota, 5. Segundo tempo de jogo. Mário Antônio na agenda da pré-copa. É o segundo gol da pré-copa do Nordeste. Primeiro marcado pelo Ferroviário. Primeiro sofrido pelo Asa. Primeiro do Bolota na competição. Pronto pelo aplicativo. Gol do Asa. Feijão. De longe o Feijão bateu. Douglas não pegou. Não nunca sei. Gol do Asa. 43. Gol do Asa. Um golaço no meio da rua. Feijão. Tá aí, Tony. É, a jogada que o Melo e na intermediária sobrou pra ele, né? Aquele cabecinha branca é o Feijão. Ele meteu o canhão, acertou ali a meia altura. Acho até que seria defensável, mas a bola balançou, passou pelo goleirão do Ferroviário e mudou o placar no TV. Tem um, também tem um. É, me parece que o camisa 12, o Flávio, levou o cartão amarelo. É, teve um amarelo ali, a gente vai reconfirmar, porque foi na comemoração ali. É, ele entrou chutando a bandeira lá do escanteio, fez aquele paniquito todo. O goleiro 12, Flávio, acabou levando o cartão amarelo. 44. Mário Tony tá de olho nos pênaltis do jogo do Confiança. Aqui... É o quarto gol da pré-copa do Nordeste. Gilber, primeiro marcado pelo Asa, primeiro sofrido pelo Ferroviário. É o primeiro do Feijão na competição, numa informação de alto peças. Padre Cícero, a matriz vale por 10. O Jota Ramos e Palmini, está ligado, na transmissão aqui na Assunção. E também, aqui no 99743-0620, o Oliveira, dizendo que a mãe dele amanhã vai aniversariar, vai fazer 89 anos. Poxa, aqui só o nome dela pra gente poder registrar a grande Oliveira. 99743-0620. Alô, mãe do Oliveira. Alô, mamãezona, aquele abraço. Vai aniversariar no dia de amanhã, já antecipadamente. Feliz aniversário. 45. Eu já vi tudo com esse time do Ferroviário. Então, eu continuo acreditando que ainda dá. Olha o Gabriel, tentou no peito. Ai, Wesley, calibra o Wesley. O Wesley, de longe, calibrou quem subiu de cabeça. A bola continua viva, olha o gol. Passa, falta, falta, falta. Pesão alto do zagueiro é um geninho. Na bicicleta mal dada, a falta está marcada a favor do time de Arapiraca. É, é o tipo de lance, né, que no monte de gente ali, de cara já é um jogo perigoso. Acabou. Acabou. Pênaltis, aqui também. Vamos para os pênaltis. 50 minutos. Deixa eu parar aqui meu cronômetro. Ufa. Vai, Mário. No batistão, o retrô é quem vai bater o primeiro. Confiança e retrô. Pré-Copa do Nordeste empataram 1 a 1 no tempo normal. A vaga vai ser definida nos pênaltis. Dá para a gente ouvir enquanto a alambança aqui não começa? Vamos lá, grande Adson Bolt, com alguma emissora de Aracaju. Rádio Jornal de Aracaju. Alguém de Aracaju para a gente ouvir os pênaltis. De confiança, porque aqui vai demorar. O retrô bateu o primeiro e marcou. 1 a 0 retrô. 1 a 0 retrô nos pênaltis. É importante. Confiança agora é quem vai para a cobrança. Certo. Enquanto o Adson Bolt cutuca por ali os pênaltis, aqui também. O Ferroviário fez 1 a 0 com o Bolota e o Feijão, num golaço do meio da rua, acabou empatando o jogo aos 43 do segundo tempo. Daqui a pouco, aqui quem começa batendo é o Asa. Essa trava aí é a trave abençoada. Foi aquela trave do Maranhão Atlético Clube, onde o Ferroviário subiu da quarta para a terceira. O juiz agora passa algumas instruções para os dois goleiros, para o goleiro Bruno do Asa e para o Douglas Dias do Ferroviário. Agora, o incrível, né? O Ferroviário ganhava o jogo 1 a 0. Um homem a mais no gramado. Eram decorridos 43 do segundo tempo, quando o Feijão acertou um chute no meio da rua, a meia altura, e a bola encontrou o caminho do gol. Infelizmente. Quem bateu o primeiro aí, Tony? É o 19, né? É o Camisa dizendo... Didira. Didira. Vou anotar aqui direitinho, para não errar as contas. É o Didira. Didira começa a bater. Ele toma distância. Ele bate com a perna direita. Vai lá, Didira. Perde, Didira. Vai correr para a bola. Atenção. Didira. Autoriza a arbitragem. É a decisão de penaltis aqui na cidade de Fortaleza, no PV. Correu Didira. Gol do Asa. Mas o Douglas ficou até o último minuto para tentar agarrá-la, viu, Tony? E ele foi no canto da bola, né? Porém, a bola foi mais rápida. Ele bateu com o posto Didira. Primeiro gol do Asa. Ciel, para o ferroviário agora. Alô, doutor Paulo Quezano, aquele abraço. Eita, Paulo. É hora de rezar, viu, do Nação Coral. Espalhada pelo meu Brasil, querido. Filmer, o goleiro reserva do Asa, ele sinalizou que o Ciel bateria para o lado direito do goleiro. Pediu para o companheiro pular para o lado direito. É, ele cantou a jogada. É o Ciel. Atenção, 1x0 o Asa. Vai correr para a bola o Ciel. Vai, Cielzinho. Vai, Ciel. Correu para a bola, atenção, Ciel. Perdeu. Pega o goleiro. Pegou o Bruno. Do jeito que disse o goleiro reserva do Asa, né? É. Bate no lado direito e o Ciel bateu também a meia altura, facilitou ainda mais a defesa do Bruno. Exatamente. O goleiro reserva, o Flávio, que foi amarelado pela comemoração, ele cantou a pedra. Ele disse, ó, ele bate aqui, na tua direita. Não deu bola. O Flávio, não sei se tem algum encontro com o Ciel, mas ele já jogou no Guarani de Juazeiro. Já passou pelo futebol serense. O goleiro, o Flávio. Ele tá cantando ali a pedra, né? Parece que ele assistiu todos os vídeos do Ferroviário. E agora é o Feijão. Feijão fez um gol de empate no tempo normal. Vamos lá. É o Feijão. O Asa bateu um... É bem tradicional, viu? Olha a tua peitica. Atenção, Feijão toma muita distância. Saiu da área o Feijão. Tem que perder agora, viu, Feijão? Vai correr pra bola. Atenção, Feijão bate com a perna direita. Correu pra bola. Atenção. Gol do Asa. Gol do Asa. Dois a zero para o Asa. E de novo, no mesmo canto, ali na mesma altura. Realmente a coisa tá... Eu não sei não, viu? Tá difícil. Quem bateu agora ali, hein? Me parece Wesley. É o Wesley ou o Wesley? Me parece Wesley. É. É o camisa dois, né? Isso. É. É o Wesley que bate essa bola. O Asa fez dois. Didina e Feijão. O Feroviário, se é o bateu, perdeu. O Wesley pra cobrança. É o segundo pênalti do Feroviário. Atenção. Olha o goleiro cantando a pedra aqui. Dizendo que é do lado de lá. Correu, vai correr pra bola. Atenção, Wesley. Correu, 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 correu. Bateu o Wesley. Perdeu. Nossa. Aí já era. E o goleiro, Flávio. Atenção, a pedra de novo. Valeu, Flávio. O Wesley bateu e o goleiro fez. É, e bateu ali do outro lado. Mas bateu bem desplicente. Bateu rasteio. Ficou fácil, sem muita força. O goleirão fez a defesa. Quem bate agora, hein, Tony? É o nove, né? Não, é o onze. É o Iago. Iago. Beleza, Tony. Retrato do jogo. Feroviário bateu dois, perdeu dois. O Asa bateu dois, fez dois. Se o Asa converter agora, fica bem pertinho da classificação. Atenção, é o Iago na cobrança. Correu pra bola, gol. Iago. Três a zero para o Asa. Bateu bem, viu? Bateu bem, forte. Pelo lado direito, o goleiro do Ferroviário, o Douglas, foi lá pro outro lado. Três a zero, vence a equipe do Asa. É, se, é o Gabriel Martins agora. Se o Gabriel Martins perder, já era. Se o Ferroviário fizer, ganhou a sobrevida. Mas eu acho que Inês é morta, viu? Didira, Feijão e Iago. Bateram e fizeram para o Asa. Se é o perdeu, o Wesley perdeu. Agora é o Gabriel. O Gabriel Martins que fez o gol do acesso. Os pênaltis contra o Maranhão. Atenção, Gabriel Martins. Em pênaltis para o Ferroviário. Vai correr pra bola. Gabriel Martins. Atenção, bateu, perdeu. E acabou. Pegou, pegou, pegou e acabou. O Asa de Alapiraca está classificado no jogo, o jogo visto, viu? Uma partida ganha, viu, Cristine Martins. É, é doloroso, mas não é surpreendente. O Ferroviário baixou a guarda, fez o gol aos cinco minutos do segundo tempo e esqueceu. Deixou pra lá. Achou que o jogo já estava resolvido. E no futebol não é assim. Não é. Não é desse jeito. Você tem que respeitar o seu adversário. Tem que jogar até o último segundo, né? Nem até o último minuto, não. Até o último instante. O Ferroviário deixou subir a cabeça o momento que era melhor. Que tinha um jogador a mais. Imediatamente, o Asa fez o gol. Conseguiu levar pros pênaltis. E quantas vezes falei aqui, né? O time que faz o gol, que leva pros pênaltis, vai com o emocional melhor. O Ferroviário foi pros pênaltis com o emocional abalado. Foi pros pênaltis sem acreditar que tinha deixado a vitória passar entre os dedos. Então tá aí o resultado. Incrível como foi o mesmo cenário da temporada passada. Naquele momento, primeiro o Asa marca, depois o Ferroviário empata, vai pros pênaltis. O Ferroviário classifica. Aqui, o Ferroviário marcou. A Asa empatou. Foi pros pênaltis. Nos pênaltis, a Asa merecidamente classificada. Fica aí agora essa reflexão. O jogo só acaba quando o juiz habita o final, Kielber. Não dá pra ter salto alto em um jogo tão importante como esse. O Ferroviário abdicou de jogar. Entregou a bola pro Asa. Deixou o time alagoando e fez o que quis fazer. Incrível como esse camisa 10 fez, que entrou no segundo tempo. E entrou pra fazer a diferença. Fez o gol que levou pros pênaltis, fez o seu gol agora na hora dos pênaltis. Então, é um cenário que a torcida não queria ver. De jeito nenhum. Muita gente aqui agora até aplaudindo o time porque estão reconhecendo. Não é que o Ferroviário não fez um jogo ruim. Mas, mais uma vez, eu reforço. Deveria ter continuado na mesma pegada. O jogo ainda estava rolando. E o Ferroviário já estava se sentindo classificado, Kielber. Tony Mota, o teu destaque final do jogo. É que, é lamentar, né? Porque, como a Cristina disse, o Ferroviário tinha o jogo na mão. E eu continuo achando que aquela bola, aquele chute, um belo chute do feijão. Mas eu achava que o Douglas estaria na bola. Não pegou. Ele não foi bem nos pênaltis também. Hoje não foi uma noite boa também para o goleador Ferroviário. Então, quando ele foi muito bem, o Ferroviário também se deu bem. Hoje o Celso também não foi bem. O Douglas não foi bem. E o Ferroviário amarga essa primeira partida, essa primeira eliminação da temporada 2024, Kielber. Forte abraço. A gente vai curtir agora, tentar fazer com que o Iguatul vá sair, às vezes, do futebol cearense e possa se classificar mesmo jogando fora de casa. É verdade. O Ferroviário fica pelo caminho. Existia uma prospecção, um projeto do Ferroviário chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas fica pelo caminho, com confiança, que era o grande da história, que era o favoritado da história e também ficou dentro de Aracaju. O Asa agora enfrenta o Retro em jogo único lá na cidade de Arapiraca. É páreo duro, também viu. É jogo difícil que esse Retro não é flor que se chegue. O Ferroviário perdeu nos pênaltis 3 a 0. O mesmo placar do jogo Maranhão e Ferroviário. 3 a 0 para o Ferroviário contra o Maranhão naquele jogo. O Ferroviário conseguiu acesso. 2024 começa o ruim, diferente. Ferroviário agora mais um IA. Hoje são seis, né? Ferroviário só volta a jogar agora dia 20, no final do mês, pelo Campeonato Cearense, porque a Copa do Nordeste já era. Existe a expectativa, semana que vem, pela divulgação do adversário na Copa do Brasil, porque o Ferroviário tem pela frente um calendário a menos. Ou seja, eu até soltava a gravação hoje, não foi ontem, hoje foi hoje, no teu programa, Cris. Quando o treinador falava que vai ficar com esse elenco até uma possível classificação no Narnestão. Como a classificação não veio, eu acho que, por enquanto, não tem contratação não, viu? É verdade, o Matheus falou sobre isso, falou que precisava reforçar-se esse time. Agora não dá pra dizer que foi surpresa, né? Que o merda de jeito nenhum, a gente não pode falar que o Ferroviário chegou aqui e foi surpreendido pelo Asa. O Asa foi muito difícil quando entrou no caminho do Ferroviário. Eu já destacava, desde o tempo de bola, mas sempre, esse Asa é outro, é um time reformulado. Dos jogadores do ano passado só ficaram seis. Desses que estão aí, são jogadores mais jovens, jogadores que também são experientes. Até me surpreendi com a idade do Feijão. O Feijão tem 32 anos, mas tem ali um pique de um menino de 20, 22. E, então, deu pra entender que eles vieram aqui com essa ideia fixa de, talvez, dar o troco de conseguir, dessa vez, essa classificação. E aconteceu. Aconteceu, a gente lamenta, porque, tecnicamente, o Ferroviário, sim, era melhor, tinha qualidade, teve oportunidades. O Ciel, no segundo tempo, não fez um bom jogo. O primeiro tempo, até, razoável. Agora, no segundo, ele teve, no mínimo, duas chances. Não conseguiu converter, e isso foi determinante pro Ferroviário sair daqui, hoje, do PV, sem essa classificação. Eu também me despeço, volto amanhã, ao meio-dia, no tributo das diferenças. E só pra você ir embora, Cris, como o futebol é um negócio sem regra, né? Ferroviário ganhava o jogo pelo placar no a zero, teve duas chances pra matar a partida. Sim. E acabou tomando um gol aos 43 no segundo tempo. É a boa ruim, né? Já diria que o Muricy Ramalho. Então, não tem como a gente dizer que aconteceu algo que não estava em nenhum roteiro. Era um ferroviário que precisava se preparar pra essa situação. Era um ferroviário que tinha o jogo nas mãos, e de uma forma incrível. De uma forma surpreendente. Acabou deixando essa oportunidade passar, viu? Que isso aconteceu tantas vezes no ano passado, né? Assim, essa emoção, essa tensão de jogo. O Ferroviário ia lá e conseguia mudar tudo, e se classificar, e vencer o jogo. Enfim, parece que mudou, não é? A gente não pode contar sempre com sorte, não é isso. A sorte, ela acompanha os competentes. Hoje, competentes foram os jogadores do Asa, que agora comemoram muito dentro de campo, seguem ali, enquanto a torcida do Ferroviário vai embora. Alguns ainda xingando, muito chateados, mas eles merecem comemorar mesmo, porque foram muito guerreiros até o final, não desistiram. Achei muito interessante esse momento em que o Flávio, o goleiro reserva, ele indicou todas as bolas pro Bruno. Ele indicou onde cada jogador do Ferroviário iria bater e acertou todas, e hoje, o herói não foi o Douglas. Hoje, quem sai daqui com esse título de herói é o Bruno, o goleiro do Asa. Até amanhã, Cris, no... No Brasil, quero. Um abraço de meio, um abraço. Valeu, Cris, obrigado pela tua participação aqui na grande jornada. Um abraço aí, quem volta? Um abraço, a gente volta antes, né, Kilo? A gente volta às seis da manhã. Às seis, exatamente. Não, mas eu também tô, que eu não aguardei. Eu também sou. Quarenta e três. Nas primeiras, no detalhe, não me escute. Isso, já já a bola rola, hein, para Iguatui CSA, que a gente também acompanha com os amigos da Rádio Pachussara. Pelo Viário jogou com Douglas Dias no gol, Wesley, Vermute, depois Geninho, tomou amarelo, William Rocha e Daniel Van Sant, Lincoln, Ralf, depois César Sampaio, que também foi amarelado, Suárez, depois Tarcísio, que também foi amarelado, Vinícius Alves, depois Mateuzinho, Gabriel Martins e Ciel. Confirmando os amarelos do Ferroviário, Geninho, César Sampaio e Tarcísio. O Asa jogou com Bruno, Paulino, Romano foi amarelado, Romano foi o nome, Gabriel, o Polina, depois o Feijão, Aleph, depois Caxito, aliás, eu não vi o Caxito pegar na bola. Eu não falei do Caxito. Didira, o Emerson, depois Zé Wilson, que acabou sendo expulso, Iago e Gilvan, depois o Júnior Viçosa. Cartões amarelos, o Romulo, o Emerson e o Zé Wilson, que acabou tomando vermelho, e o goleiro Flávio, o cantador de pedras, acabou tomando o cartão amarelo. Apitou o jogo, o árbitro muito ruim, viu? O tal do Paulo José Sousa, porque nos 90, antes do gol do empate do Asa, ele já poderia ter marcado um pênalti para o Alvinegro de Arapiraca. Pelo que todo mundo viu, só o topeira do árbitro, que é muito ruim, não marcou esse pênalti. Eu vi, todos viram, a gente não precisa de microfone para ficar mentindo e fazendo média com o torcedor do ferroviário. Foi pênalti, sim. Agora, talvez a ruindade da arbitragem não lhe permitiu que ele tivesse visto e tivesse marcado com convicção o pênalti para o time alagoano. 1x1 foi o placar final para o ferroviário, o gol do Bolota, aos 5 minutos, para o Asa, o gol do Feijão aos 43 minutos também do segundo tempo. Apitou o jogo o maranhense Paulo José Souza. Tomara que ele nunca mais volte por aqui. Tomara que ele nunca mais venha por aqui, esse Paulo José Souza. Elson Araújo da Silva e Ivanildo Gonçalves foram os auxiliares. Obrigado, Cris. Renato Pinheiro, o quarto árbitro nosso aqui do estado. nos pênaltis o Asa bateu primeiro com o Didira, fez. Ciel bateu para o ferroviário, perdeu. Feijão bateu para o Asa, fez. O Wesley bateu para o ferroviário, perdeu. E o Iago bateu para o Asa, fez. O Gabriel Martins, perdeu. 3 a 0 nos pênaltis para o time de Arapiraca no tempo normal 1 a 1. O ferroviário fica pelo caminho, o Asa segue adiante para a segunda fase do mata-mata e agora o Asa enfrenta o Retro que eliminou confiança. O jogo entre Asa e Retro acontece na terra do fumo na bonita Arapiraca. Aqui nada mais acrescentar, eu volto com mais informações do ferroviário a partir das 6 horas da manhã, primeiras do esporte. Um abraço, galera. Tchau. Valeu, Taí, Kilber de Campos. Ele narrou direto do PV pré-Copa do Nordeste. Ferroviário e Asa 1 a 1 tempo normal nos pênaltis. O Asa venceu por 3 a 0. Está na próxima fase da pré-Copa do Nordeste e o ferroviário fica pelo caminho. A narração de Kilber de Campos, comentários Cristine Martins, reportagens de Tony Mota. 18 horas 30 minutos.